Meu nome é Andrea Frecheda, eu sou idealizadora do Santuário Xambala, que é um local que acolhe animais especiais, cegos, paraplégicos, tetraplégicos, animais domésticos, exóticos, silvestres, e hoje foi aberto a nossa casa para receber as pessoas e poder fazer um trabalho voluntário. Legenda Adriana Zanotto A gente está desenvolvendo a pintura dos muros, que foram feitos novos no Xambala, e fazendo uma cobertura de um telhado para alguns outros animais que ela tem na casa de pedra. Legenda Adriana Zanotto Vai soltar, tem medo. Tendo cuidado dele. Me chamo Sérgio de Campos Oliveira, sou grafiteiro daqui da região de São Paulo, moro em Bauru há 10 anos. Estamos fazendo grafite aqui no Santuário Animal, para motivar o olhar das pessoas, como uma forma de arte e entretenimento. Gostamos da ideia também, né, da ideia do Santuário, da ideia do voluntário, do social, então eu sempre faço essas parcerias, né. E para a gente é uma satisfação estar aqui também, a gente está aprendendo, vivenciando tudo isso aqui, né. E hoje nós viemos aqui no Santuário de Xambala, ajudar aqui, fazer o nosso mutirão com os animais, com toda a estrutura. O convite que eu tenho para vocês hoje é que vocês possam vir sentir a paz que eu sinto também, porque nossas mãos são mãos que curam, que ajudam, que amam, para que possam também ser curadas, amadas e ajudadas. Então se você está afim de vir buscar essa paz com a gente, nos procure, eu garanto que você não vai se arrepender.